Olá pessoas da Jovem Pan, tudo bem com vocês? Eu sou o Alan, o estagiário, e hoje eu tô aqui no Milkshake Festival. Esse festival já teve 5 edições holandesas e é considerado pela NBC News como um dos mais libertários do mundo. Finalmente chegou em São Paulo nesta sexta-feira, semana de parada LGBT. A gente vai tentar conversar com as pessoas porque tem um line-up de peso aqui. Karol Conká, Pabllo Vittar, Lia Clark, Banda O e até atração internacional, Hércules e Love Affairs. A gente vai tentar conversar com todo mundo, vai falar com a galera daqui, então fica com a gente pra curtir esse festival cheio de amor e diversidade. Qual é o show que vocês mais estão esperando aqui? Pabllo Vittar. Acho que o Pabllo Vittar, eu nunca fui no show dele, eu sempre quis ir. Eu já assisti o show da Banda O antes, quero ver de novo, mas o Pabllo Vittar é o principal pra mim. Também tem Lia Clark, que eu amo, eu preciso de Rebola Raba. Explosão da Clark Boon, agitando o baile todo, viu? Ficou sem roupa, tô mirando no seu corpo. Um dos principais é o Hércules e Love Affair, que é uma banda que eu gosto muito, amo. E acho que de todas as drags brasileiras, né? Também da Pabllo, da Lia também, que acho que daqui a pouco eu tô bem ansioso. Vou sair daqui depois da Pabllo, gente. Vou sair arrastada, morta, depois das duas da manhã, mas só depois da Pabllo. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor, nocauteão, nocauteão. Eu quero saber se vocês dois sabem, porque lá no evento, né, do festival, se fala muito sobre o Pajubá. Você sabe o que é Pajubá? Sabe o que é isso? Pajubá é o dialeto das gays, entendeu? E a gente quer saber se vocês estão afiados sobre o que é Pajubá. Eu vou perguntar uma expressão, se vocês souberem, eles me dizem, beleza? Vamos lá, não pode colar, hein? Eu quero saber se vocês sabem o que é bater bolacha. Pode chutar, pode chutar. É algo mais 18? Pode-se dizer que sim, mas seria o que exatamente? Tem algo a ver com os órgãos genitais masculinos? Quase. É coisa de bater bolo, mas bater bolacha? Não, é coisa diferente. Bater bolacha seria o ato sexual entre duas mulheres. Ah... Também como colar velcro. É muito quente. Vamos lá, mais uma. Essa é fácil, hein? Cafuçu. É um gay feio? Eu acho que é um gay moreno, bem adotado. Cris já chegou mais perto. Seria o que? Os pedreiros. Né, gente? Os pedreiros. O que é pico-mã? Tu sabe o que é pico-mã? Cabelo ou peruca. Agora, o que é aqué, Greta? Explica pra galera. Dinheiro. A gente tá testando aqui a galera pra saber se eles estão afiados no Pajubá. Eu acho que vocês estão por dentro, né, do Pajubá? Pajubá na linguagem? Gay? Claro, meu bem. Isso aqui, ó. Kakura já há muito tempo. A gente já é Kakura, que também já é da linguagem. Quem não sabe Kakura? Bicha velha. Já mandando o Pajubá mesmo. Ó, quero saber se vocês conhecem essas expressões aqui, ó. Aquendar. Essa é fácil, hein? É fácil, gente. Colocar o pinto pra trás, né, gente? Esconder o pinto pra ficar ali, parecendo uma outra coisinha. O inglês é Tucky, pra quem não sabe também. Quer assistir RuPaul Drag Race? É Tucky. Yeah. Bom, agora também a gente tá com umas expressões um pouco novas. Eu queria que vocês explicassem pra galera o que é um padrãozinho. Padrãozinho é o que você tá vendo aqui em volta, gente, ó. Vários boy loirinho, musculosinho, de olho claro, né, gente? Tudo que a gente não é, né? Tô aqui com o Jalu, esse artista paraense maravilhoso, incrível. Jalu, qual que é a importância de a gente ter, ainda mais nesse momento político e social que a gente tá vivendo, ter um festival como o Milkshake, que fala sobre diversidade e sobre amor? Ah, eu acho incrível porque, em primeiro lugar, é um lugar que a gente, como LGBT e várias outras nomenclaturas que existem e são necessárias, se sentem acolhidos. E quem é simpatizante, quem não tem qualquer liga torta, que eu chamo isso de liga torta, né, pra conviver com a gente, que é muito legal. Então, é só felicidade, é só acolhimento, alegria, diversão. Em algum momento do começo da sua carreira, você sentiu algum medo de ser uma pessoa assumida? Você sentiu algum tipo de medo, de receio de mostrar isso? Olha, no momento que eu me entendi com a minha família, eu não me importava com nada, mano. E eu acho isso até um recado importante, assim, pras pessoas que acompanham o trabalho. No momento que você não tem segredo sobre a sua sexualidade e a sua vivência com a sua família, você vai se sentir tão leve, vai ser tão bom. Então, viva isso urgente. Não vai custar nada e vai ser muito bom. Bom, agora eu tô aqui com a banda Uó, essa banda que eu amo e não tem nada de Uó, é maravilhosa. Vocês estão com cremosa na trilha sonora de carinha de anjo. Vocês estavam preparados ou estão preparados agora para o público infantil, para ser a nova Xuxa? Preparadíssima. Eu sempre quis ter um programa infantil. Desde o início da banda Uó, eu sempre quis mesmo, porque eu gosto muito de desenho animado. E outra, um amigo meu tem um projeto de um livro infantil, tipo, de educação sexual e de gênero para criança. E eu super me interessei nesse quesito e de fazer formatar alguma coisa para criança. Eu acho super interessante. Quando vocês surgiram lá com o Shake de Amor, lá atrás, a representatividade na música era muito menor do que é hoje. A gente pode dizer que a banda Uó meio que abriu caminho para muitas coisas que a gente vê hoje? Eu acho que a gente deu sequência às coisas que estavam acontecendo. É muito título para a gente aceitar. Mas eu acho que nós tivemos um papel importante, temos um papel importante no meio dessa cena toda que está acontecendo agora, dessa cena de gritaria, de trans, de bicharia, de viadagem. Eu estou achando maravilhoso. Porque a gente, querendo ou não, a gente esteve ali sendo meio que o início, né, dessa fase. Uma fase de transição de identidade. É uma fase de transição de identidade musical mesmo e está sendo maravilhoso. Qual vocês acham que é a questão mais gritante agora LGBT dentro da comunidade? Ah, eu sei quais são as questões mais gritantes. Com certeza a visibilidade das pessoas trans, porque é uma grande mentira. Dentro da comunidade mesmo LGBT, tudo é gay. O gay o tempo inteiro. Eles esquecem que trans é uma identidade de gênero, que eu acho que às vezes é até meio complicado de caber dentro da sigla, porque tudo trata de sexualidade. E aí a gente tem um T que trata de gênero e às vezes ele é super aglutinado, atropelado. E assim, falta muita representatividade pra gente, inclusive dentro da própria parada LGBT, sabe? Eu acho que temos muitos artistas trans aí, que estão fazendo muito barulho, que são extremamente talentosos e que não estão tendo visibilidade por conta de transfobia dentro da própria classe. Pablo, na semana, as últimas semanas foram tiro atrás de tiro. Foi a parceria com a Lia Clark, foi a parceria com a Anitta e o Major Lazer. Vai sair a parceria com a Preta Gil. O que a gente pode esperar agora dos próximos... Você tem alguma parceria dos sonhos ainda? Olha, acabaram de me perguntar uma parceria aqui, sem ser do Brasil. Eu trabalharia muito com a Childe XCX, que fechou em São Paulo recente. Eu sou muito fã dela, o estilo dela. Eu acho que as vibes da gente se conectam muito. Childe, se você ver esse vídeo... Mas eu quero muito trabalhar com ela, quem sabe um dia. Como tá sendo pra você esse reconhecimento? Ainda mais se você é uma atriz que tá saindo da chamada bolha LGBT, né? Você tá alcançando outros públicos fora do meio LGBT. Como é que tá sendo isso pra você? Tá preparada? Eu acho que, tipo, a música é feita pra isso. É pra unir as pessoas e pra agregar. Não pra segregar. E eu acho que... Isso eu vi ali tá lotado. Tipo, eu fiquei muito feliz porque as pessoas estão todo mundo ali se jogando, dançando, tão felizes. Eu tô super emocionada. Quero muito entrar logo no palco e dar tudo de mim. E eu acho que vai ser uma noite incrível. A gente já pode esperar a clipe de sua cara. Vai ter. Tem dados de lançamento e a gente quer saber. Ai, gente. I don't know. Não, não posso falar nada ainda. Primeira pergunta. O que você acha que é tão especial e diferente sobre a população brasileira? Toda vez que eu venho a tocar música aqui, whether for DJing or... It's always a lot of intense, festive people. Like, it's not... They're not half there. They're fully there. They're really excited. They're very enthusiastic audiences. What else makes them different and special? They are kind of really beautiful people. That also makes them kind of special, I'd say. What do you think it's the power of music and pop music and electronic music on the LGBTQ community? Well, I think what's really powerful, I speak from personal experience. Growing up, when I saw an artist who looked different and had a different message and who was really, in a sense, telling the listener to live their truth or be themselves, it had a profound impact on me. And I know it has... Music has that impact on people. So, it's different artists for different people. For me, when I was growing up, I'm a little older. I grew up and I saw Sinead O'Connor on TV for the first time. And she was a very tough butch woman with a shaved head. And, you know, pushing back, saying no to abuse in the church and things like this, you know, messages of empowerment. And as a young gay boy that was growing up in a Catholic family, with the church, the pressures, the judgment, it was powerful for me to see. So, I think that, you know, for different people, different artists speak to them. For us, hopefully, you know, we touch kids and inspire them, young people to live authentically and be themselves, you know. Yeah, it's sort of like a fantasy or some kind of escape from the real world, right? Yeah, it's an escape, a moment... Music can be a momentary escape, which, hopefully, you retreat into music, you get a little stronger and you go back into the world, you know what I mean? Bom, e pra fechar, um LGBT que te inspira? Sempre me inspirou, e acho que vai me inspirar não só a mim, mas a várias outras gerações, é o Neymato Grosso. Ele é uma pessoa... Eu tive o prazer de conhecer ele e fiquei muito emocionada. Neymato Grosso. Neymato Grosso, todos vocês, aqueles que... Ai, Mi, você via que eu ia falar isso mesmo? Você via como ele é uma grande inspiração, né? É, mas tem muita gente, tem muita gente. Você pode falar do Milk, que, né? Marina Lima, Angela Rojo. A gente pode ficar aqui, ó. Adriana Gocanhoza, Ana Carolina, Cazuza. A lista vai. Cuidado pra não tirar ninguém do armário. Do armário aquele, é verdade. Ponei é incrível. Principalmente porque ele tá além de muita coisa, de direita, esquerda, de hétero, de homo. E eu gosto muito disso, assim. De alguém que simplesmente existe e é feliz. É esse caminho que eu quero seguir. Só ser feliz. E aí E aí Amém.